Recado do telespectador 991 11 14 43 A Dani, assessora para assuntos aleatórios especiais, específicos e aniversariais Sabia, Lamoni? Inventei agora Boa tarde, telespectadores do Balão Geral Hoje os nossos parabéns são voltados a um dos nossos cinegrafistas Hector Nascimento Que eu chamei há pouco de treinador de ninja Ele é samurai Ele é que treinou o Guimarães daquele golpe lá Que sempre proporciona aos nossos telespectadores as mais belas imagens da nossa cidade e região Desejamos a ele muitas felicidades, saúde, riqueza espiritual e financeira Esperamos que essa data se repita por inúmeros anos Esses são nossos votos de felicidade Parabéns, Hector! Tá aqui, ó Querido Hector, que Deus abençoe ricamente sua vida e feliz aniversário Aproveitar que a Dani colocou em riqueza espiritual e material é muito bom É, riqueza espiritual e financeira Você dá umas caronas pra nós de vez em quando, Hector Toda carona que ele cobra Hã? Aí eu fui ver, o carro dele tá escrito um negócio lá que tem que cobrar, né, Lamonier? Não, não pega carona com esse doutor, não Ah, quem é esse doutor? Doutor, tamo junto Depois você vem aqui no estúdio, meu amigo Pra gente se abraçar Ah, é só pra você vir aqui, quem trabalha aqui é o Lamonier Você trabalha lá na rua É, próxima, nossa Não vai querer ficar aqui, eu conheço ele Boa tarde, meu amigo Nico Aqui é o Ronaldo do Bela Vista, em Timóteo Estamos ligados no BG Você e sua equipe são nota mil Fala, Ronaldo Ronaldo lá, em Timóteo Terra do Guimarães Guimarães é o homem mais falado hoje no Brasil É, ué O homem que Segurou o celular, mas segurou firme, hein, menino Cê tá doido Que isso, Lamonier? Geléia pra passar na comida? Doce de leite? Ah, pra comer depois do almoço, né Então deixa eu ver o almoço primeiro Opa, lá tem uns negócios organizadinhos pra comer, né Coyabada? Deixa eu ver aqui, Eustáquio Boa tarde, Nico Sem sombras de dúvidas O melhor apresentador da região Ó, ele arrumando confusão aí, ó Este é Nico Mendes Felício Quem? Eu? Trabalho sério Grande comunicador Eu tenho 1,88m mesmo, Lamonier Uma persona de boa qualidade Ó Eu e minha esposa assistimos você todos os dias Somos de Patinga, a melhor cidade de Minas Gerais Bairro SP Rapaz, cê guarda uma confusão, hein O Eustáquio arrumou duas confusões numa mensagem só Aliás, arrumou três, né Que ele mandou foto com comida A primeira confusão Lá vai ele dizendo que eu sou o melhor da região Segundo, ele dizendo que Patinga é a melhor cidade da região Ó, de Minas Gerais Ó, cê, ó Deixa eu ver se ele arrumou mais alguma confusão Eustáquio Santos e Leninha Meu amigo me convidou pra almoçar hoje E convidou você também, bora Ah lá, outra confusão O amigo dele convidou ele pra almoçar E ele tá me levando pra casa do amigo dele Ah, vai gostar de confusão Parabéns a toda a equipe Ó, taiobinha Taioba não, cê compra Feijão preto, arroz, sangu Essa batata aqui não combina com esse prato não, hein Pode tirar esse negócio daqui Apesar que é aquela fininha, né, gostoso, né É bom, é bom É modelo chips, mas não é chips Ou a, 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 o Torres Vim E agora, ostáquio, por que cê vai misturar goiabada? O Gabigol falou que é o quê? Ninguém põe goiabada em comida não, rapaz Olá, Monier Parece que é pimenta É pimenta Diz o Cunha que gosta muito O Jairão também gosta de pimenta Saudade do Jairão, rapaz Próxima Nossa, o Deus Vai um peixinho aí Ó, boa tarde, Nico Já estou ligadinho na TV Almoçando uma deliciosa moqueca E assistindo o Balanço Geral É duro, né, rapaz É duro, né, rapaz É judieira Com esse apresentador nota mil Vamos ser felizes A vida é só um sopro Aí, ó Eu falo isso, ó A vida é só um sopro Eu vou colocar essa frase naquele negócio Que o Instagram inventou agora Pode colocar uma frasinha Toda hora eu coloco uma frase lá É, você vê, né Você vê e implica Rogério Silva Bairro São Raimundo Vamos ser felizes A vida é só um sopro Sopro de quê? Ó, ela tem um coração no rosto Aonde que é o coração dela? Ela tem um coração aqui E o cérebro aqui Quer ver, ó Menino diferente Eu nunca vi desse jeito, não Olá, Nico Boa tarde Não, o seu eu lembro do seu, Riane Mas você mudou Sou a Riane de Italflotone No bairro Novo Horizonte Manda um beijo pra mim Meus irmãos Isis e Brian Por favor Você e sua equipe São nota Um milhão Riane Um beijo no seu coração Se é que você me entende O coração dela tá aqui Ela